A condenação em segunda instância do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva após utilização de todos os recursos apelatórios previstos em nossa legislação penal, impetrados, inclusive por renomados escritórios de advocacia, culminando com a prisão dele, torna nebuloso o cenário político e democrático brasileiro, segundo o parecer de renomados cientistas políticos que apontam possível acirramento entre candidatos para as próximas eleições presidenciais, ou seja, entre partidos de direita e esquerda. O presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia, ressaltou que aqueles que têm responsabilidade pública em qualquer nação não podem celebrar a prisão de um ex-presidente da República, embora o mandado de prisão decorreu de todo um processo submetido à mais alta corte do poder judiciário, seguido de um amplo direito de defesa. O bom desse episódio político é que pudemos extrair o fato de a democracia brasileira estar amadurecendo, com as instituições funcionando plenamente e uma profunda mudança que vem ocorrendo no Brasil. O fim, talvez, da histórica impunidade entre corruptos e corruptores e que a lei vale para todos. A divergência de opiniões e o sentimento de brasilidade devem sobrepor-se a ressentimentos ou interesses que não sejam aqueles do bem comum a todos os brasileiros. Os fatos verificados que antecederam a prisão do ex-presidente Lula estão a merecer uma profunda reflexão devido à radicalização de grupos pró e contra a prisão dele. Terça-feira, dia 10 de abril de 2018, o NC2 está começando. E você vai conferir na edição de hoje. Governador Flávio Dino inaugura a unidade do IEMA no município de Matões. Há alguns anos nós vamos perceber os muitos efeitos positivos dessa política séria de investimentos na educação. Carreta, tomba e provoca acidente envolvendo outros veículos na BR-316. A pista estava molhada, ele perdeu o controle da direção. Violência contra as mulheres será tema de seminário durante Semana da Cidadania em Caxias. Queremos despertar na comunidade geral, nos jovens, essa ideia de ser cidadão. Celulares considerados piratas começam a ser bloqueados a partir do próximo mês. Quando você compra um celular desse, que ele quebra, por exemplo, você não consegue recuperar. E vai ver ainda o encerramento do prazo para regularização do título de eleitor. Tudo isso e muito mais, agora no Jornal Notícias de Caxias, segunda edição, que já começou. A inauguração do IEMA em Matões amplia a oferta em educação profissional na região leste maranhense. A unidade educacional também faz homenagem ao saudoso deputado Humberto Coutinho. O governador Flávio Dino era um dos mais animados. O IEMA de Matões é mais uma promessa de campanha cumprida por ele. Estou muito feliz de ver o IEMA aqui em Matões, nessa região. É um projeto muito bem sucedido e tenho certeza que daqui a alguns anos nós vamos perceber os muitos efeitos positivos dessa política séria de investimentos na educação. Uma mega estrutura, com 12 salas de aula, 5 laboratórios, um refeitório, uma biblioteca, uma área verde de 5 mil metros quadrados para convivência de alunos e um auditório que leva o nome do ex-deputado Humberto Coutinho. Eu estou muito emocionada com esse auditório. O Flávio Dino também se emocionou. Já chorou aí, mas eu acho que é isso. O amor e a saudade faz isso. Mas eu sei que o Humberto, onde estiver, vai me ajudar. É a 11ª unidade do Instituto de Educação, Ciências e Tecnologia do Maranhão a ser inaugurado no Estado, um avanço na educação e uma oportunidade para estudantes de baixa renda, como a jovem Jennifer, que com o apoio da família vai cursar informática no IEMA de Matões e está ansiosa pelo início das aulas. Eu estou muito ansiosa porque uma escola dessa, todo mundo fica ansiosa, assim, para ajudar na estrutura muito boa dessas. Para mim é um sonho, coisa que nós nunca imaginávamos que isso poderia acontecer na nossa região, né? E a estrutura aqui, para a gente, é um sonho. Expectativa também para o estudante Caio, que sonha em ser médico. Qual é o teu sonho, Caio? Eu cheguei a correr no medicina. Vamos para o turma do Caio, pessoal! O IEMA de Matões é o primeiro no Estado a ser construído nos padrões do Programa Brasil Profissionalizante e vai atender 480 alunos em tempo integral. Outras 22 unidades estão com obras em andamento. Criamos do zero e hoje é essa rede belíssima que mostra para o Brasil o que a juventude maranhense é capaz. A inauguração do IEMA de Matões representa uma conquista para o leste maranhense. Uma obra dessa é o melhor presente que o Matões teve foi essa obra de hoje. Nós estamos muito agradecendo ao nosso governador, essa obra é importantíssima para a nossa região. É uma obra que vai racionalizar diversos jovens. Uma estrutura dessa, uma escola dessa, uma escola digna, de qualidade. O nosso governador tem investido muito em educação. E é mais uma escola digna que ele vai entregar, que é uma escola de ensino médio integrada ao técnico. O aluno vai sair daqui com o ensino médio e o curso profissionalizante. O grupo político que acompanha o governador comemorou. É entregando a escola para a nossa juventude, é levando esperança e plantando sementes de futuro. Os sábios japoneses já diziam que se você quiser um futuro, é só investir na educação. E é isso que o Flávio tem feito. Nós não tínhamos nenhuma escola profissionalizante, que é onde o menino já aprende uma profissão. Agora tem, é uma realidade. Está encerrada a placa entregue para a cidade do IEMA, unidade plena de Matões. Uma carreta tombou e provocou um acidente na BR-316, envolvendo outros quatro veículos. Felizmente, não houve vítima fatal. Ao todo, cinco veículos foram envolvidos no acidente de trânsito ocorrido na noite desta segunda-feira, na BR-316, à altura do Distrito Industrial de Caxias. Tudo começou com o tombamento deste caminhão, carregado com 12 toneladas de frutas e verduras. O motorista estava sozinho no veículo quando o acidente aconteceu. Ele informou à polícia rodoviária que a pista estava molhada. Ele perdeu o controle da direção e o caminhão acabou tombando. O motorista do caminhão de frutas estava sozinho e seguia viagem com destino à região de Santa Inês. A carga saiu de Juazeiro, na Bahia. Apesar do susto, o caminhoneiro teve apenas alguns arranhões no braço. A pista molhada pode ter contribuído para o acidente. Eu venho aqui logo, quando eu comecei a descer aqui, essa baixadazinha aqui do nada, o caminhão rodou pela primeira vez, aí depois rodou a segunda, aí na terceira já não dominei mais o caminhão, ele chegou a tombar aí, praticamente quase parado, e aí está aí a situação aí. Chovia na hora? Tinha acabado de chover e estava só garoando. Além do caminhão de frutas, um ônibus, um caminhão boiadeiro e outros dois veículos também foram envolvidos no acidente. O motorista e os passageiros do ônibus não se feriram. O trânsito ficou lento no local. A polícia rodoviária desviou o tráfego para outra pista, enquanto os veículos envolvidos no acidente eram removidos. Como é que é a recomendação da polícia rodoviária no momento de um acidente como esse? A recomendação é seguir, a não ser que sejam pessoas que entendam, que possam prestar um auxílio, um socorro, mas geralmente são curiosos. Se os primeiros veículos que tivessem seguido, tivessem parado no acostamento, talvez não tivesse acontecido envolvido esse monte de veículos. O coordenador da bancada do Maranhão no Congresso Nacional e deputado federal, Rubens Pereira Júnior, solicitou ao governo federal, em ofício encaminhado ao ministro dos transportes, providências imediatas para a reparação do trecho da BR-135, que desabou na manhã de hoje entre os municípios de Presidente Dutra e Dom Pedro. Rubens Júnior alertou ainda que é necessário que os órgãos federais aumentem a atenção para as condições das rodovias após este período de chuva intensa na região. A violência contra as mulheres será tema de seminário durante a Semana da Cidadania, que será realizada em Caxias. O seminário tem como tema a violência contra a mulher com base em múltiplos olhares. Uma iniciativa da Pastoral da Juventude em Caxias, uma alusão à Semana da Cidadania 2018. A iniciativa é fruto das discussões da Ampliada Nacional da Pastoral da Juventude, que aconteceu ano passado lá no Ceará. E a partir dessas discussões, então, a Pastoral da Juventude Nacional lançou a campanha nacional de enfrentamento aos ciclos de violência contra a mulher. Essa campanha foi lançada em março, a nível de Brasil, e a nível de Caxias, nós lançaremos esse mês agora, de abril, com essa nossa primeira iniciativa, que é esse seminário sobre a violência contra a mulher. O evento vai contar com palestras e discussões acerca da violência contra a mulher em seus diversos sentidos. Então queremos despertar na comunidade geral, nos jovens, essa ideia de ser cidadão, trazendo presente esse tema da violência contra a mulher, que é um tema importante para a sociedade discutir, e esse anseio de entender melhor como que nós, cidadãos, podemos contribuir com essas questões. O seminário conta com o apoio de outros órgãos, como a Delegacia da Mulher, Conselho de Direitos da Mulher e Comissão da Mulher da Subsessão da Ordem dos Advogados do Brasil em Caxias e Secretaria Municipal da Mulher. A população em geral pode participar, se inscrevendo no dia do evento, que acontece em 25 de abril, no Centro de Treinamento João Paulo II, no Morro do Alecrim, das 8 da manhã ao meio-dia. Todos terão direito à certificação de 4 horas. A oportunidade para a população de Caxias conhecer o projeto de pré-candidatos às eleições de outubro é o que você confere em instantes. É hora de construir uma carreira sólida. É hora de estudar de onde você estiver e na hora em que puder. Universidade Paulista Unip. Há seis anos é top no mercado profissional. Unip investe em você. Apoio acadêmico 24 horas. Cursos à distância a partir de R$ 149,00. E primeira mensalidade a R$ 60,00. Processo Seletivo 2018 com novos cursos. Inscreva-se pelo telefone ou pelo nosso site. E transforme a sua vida. Mais um pré-candidato às eleições de outubro concede entrevista às emissoras do Sistema Sinal Verde de Comunicação. A oportunidade de hoje foi concedida ao empresário Magno Chaves, que pretende disputar uma vaga para deputado federal pelo Solidariedade. Magno Chaves é empresário do ramo agropecuário e pré-candidato. A deputado federal pelo partido Solidariedade. É a primeira vez que vai disputar uma eleição. Durante a entrevista ao programa Acorda Caxias, da TV Sinal Verde, Magno respondeu perguntas do apresentador José Carlos Oliveira. O pré-candidato falou sobre a decisão de disputar as eleições este ano. Depois da entrevista na TV, Magno Chaves seguiu para o estúdio da Rádio Sinal Verde FM. E foi entrevistado pelos apresentadores Ricardo Marques e Lícia Lobato, do programa Café Online, que vai ao ar diariamente das 6 às 8 horas da manhã. O sistema Sinal Verde de comunicação vai abrir espaço para outros pré-candidatos. Uma oportunidade para a população de Caxias e região conhecer o projeto da classe política. Durante toda essa semana, nós já temos a agenda lotada e preenchida por todos esses candidatos que vão vir da entrevista, para que nosso eleitor esteja mais apto e ouça os objetivos claramente de todos esses candidatos, para que possa ter mais clareza nas suas ideias. Gostei muito da iniciativa, queria parabenizar, queria agradecer principalmente a toda a equipe da TV Sinal Verde por abrir esse espaço para que a gente possa estar divulgando o nosso projeto para este ano. O Pleno do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão confirmou hoje, por 3 votos a 2, a legitimidade do mandato de Áurea Amélia Soares, vereadora pelo PCdoB em Caxias, que vinha sendo acusada de compra de votos na eleição municipal de 2016. E os eleitores que pretendem votar este ano devem ficar atentos ao calendário de prazos eleitorais. A Lana veio ao fórum antes de encerrar o prazo para regularização do título de eleitor. Como ela deixou de justificar a ausência nas últimas eleições, teve que procurar a justiça eleitoral. Regularizar meu título, né, que eu vim saber se estava faltando alguma coisa, se eu estava devendo algo para o TIE. E vim descobrir que eu estou devendo uma fortuna enorme, de R$ 1,10, de multa. Paguei essa multa agora, agora vou receber o título. Seu Antônio fez o mesmo, precisava atualizar os dados cadastrais depois de mudar o local de votação. Transferiu o título do interior para São Luís, para a capital. Para não ficar irregular? Para não ficar irregular com a justiça eleitoral, né? Todo eleitor com pendências no título tem até o dia 9 de maio para se regularizar. É importante que o eleitor, que queira fazer alguma alteração cadastral, ou que queira tirar o título pela primeira vez, ou está com alguma irregularidade, que ele compareça para que não haja problemas durante a votação, ou para ele mesmo votar. Tem alguns eleitores que estão com os títulos cancelados, infelizmente. Se esse eleitor não comparecer até o dia 9 de maio, ele não poderá votar nas eleições de 2018. Nesse momento, os fóruns, as centrais de atendimento estão em pleno vapor, atendendo com bastante atendentes para evitar filas. A gente pede que o eleitor se dirija agora, aproveite e não deixe para a última hora. O atendimento só funciona de segunda a sexta-feira, de 1 às 6 da tarde. Já os cartórios, até às 7 da noite. É necessário que o eleitor leva documento de identidade com foto ou comprovante de residência. E vale lembrar que quem não se regularizar, vai ficar impedido de votar nas eleições de outubro. E ainda sofrer algumas penalidades. O eleitor que ele não está quítico, é aquele que possui alguma irregularidade, ou multa, ou alguma outra alteração que precise se dirigir ao cadastro eleitoral, ele sim, ele sofre penalidades. Ele não tem quitação eleitoral, que impede o eleitor de renovar passaporte, tirar passaporte, se matricular em instituições públicas e algumas particulares. Quando é servidor público, dá problema até para receber o salário. Então a gente pede que o eleitor, sabendo dessa situação, que ele se dirija aqui ao cartório eleitoral com a mais brevidade possível. No dia 9 de maio, também encerra o prazo para que eleitores transexuais e travestis atualizem o título de eleitor com o nome e gênero que adotam socialmente. Isso também vale para aqueles eleitores que vêm tirar o documento pela primeira vez. A mudança foi autorizada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Devido às fortes chuvas e ao aumento do nível do rio Alpercata, a cidade de Tumtum amanheceu com vários pontos de alagamentos. Os moradores estão retirando os móveis de casa com o objetivo de salvar o que puderem. A estrada que liga Tumtum ao povoado Arara, saída da BR-226, ligando Tumtum à Presidente Dutra e à capital São Luís, também inundou. A água está impedindo a passagem de veículos. A Defesa Civil Estadual foi acionada e equipes já estão em campo para realizar um levantamento das inundações na cidade. Em São Luís, a previsão do tempo para esta quarta-feira, nublado e com possibilidade de chuva. Os termômetros variam, máxima de 30 e mínima de 24 graus. Em Parnarama, a possibilidade de chuva. A variação fica entre 29 e 22 graus. Em São João do Sota, a previsão de chuva. Os termômetros podem atingir os 30 graus. A mínima fica nos 22. Em Caxias, previsão de chuva a qualquer hora do dia. A máxima chega aos 30, com mínima de 23 graus. No próximo bloco, o fim da linha para os celulares Xing Ling. Saia daí, o Índice 2 volta já. Em uma festa inesquecível, Caxias Mix. E tem... Jonas Esticado! Jonas Esticado, o melhor repertório do Brasil. Mais a dupla romântica, Iarate e Alessandro. E para completar, ainda vai ter... Talis Leça! Compre já seu ingresso no Posto Leste e na Noroeste Caxias Centro e Shopping. Dia 21 de abril, o Caxias Shopping. Realização, Luz Produções. O mercado de celulares piratas pode estar com os dias contados no Brasil. A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, dará início, no próximo mês de maio, ao processo de bloqueio dos aparelhos chamados de Xing Ling. Assim, os dispositivos ficarão impedidos de se conectar às redes das operadoras móveis do país. A operação vai ser dividida em etapas. A partir do dia 9 de maio, os donos de celulares Xing Ling residentes em Goiás e no Distrito Federal já estarão com as linhas fora de operação. A medida está sendo comunicada aos donos de celulares piratas através de mensagens de texto. Em dezembro, o bloqueio deve acontecer no Acre, Rondônia, São Paulo, Tocantins, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Já o Maranhão terá o bloqueio de celulares piratas realizados em março do ano que vem, juntamente com Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo e estados do Norte e Nordeste. Diferentemente dos aparelhos legais, os dispositivos piratas não passam por testes de segurança, como explica este revendedor. Quando você compra um celular desse, que ele quebra, por exemplo, você não consegue recuperar. Embora os celulares nacionais de marcas mais conhecidas sejam mais caros, mas aí você tem um ganho quando você tem algum problema com ele, porque rapidinho você consegue peças de reposição e ajeitar seu celular, então você não fica no prejuízo total. A Anatel orienta que os consumidores verifiquem no momento da compra o número de identificação único, chamado de MEI, que equivale, por exemplo, ao número de chassi de um carro. Se os números forem diferentes, são grandes as chances do aparelho ser irregular. Outro dado importante é que os celulares que utilizam mais de um chip possuem MEI para cada um, sendo necessário verificar cada um dos números. Para isso, digite a estrela Jogo da Velha 06, Jogo da Velha e aperte discar. O número também pode ser encontrado na caixa do celular ou no adesivo que fica por trás da bateria. A decisão de cobrir o uso de telefones não certificados, adulterados ou clonados, era discutida pela Anatel há pelo menos três anos. Uma vez que esses celulares, ditos piratas, na verdade, que entram no país, o que eles alegam é que tiram o emprego das empresas que são regulamentadas no nosso país. Então eu concordo de uma certa forma, mas eu acredito, inclusive, que deveria haver uma regulamentação para ver o que pode e o que não pode. O setor imobiliário está em alta nas ofertas no Maranhão. Porém, a crise financeira ainda assusta muita gente que deseja comprar a casa própria. A assinatura do contrato e o aperto de mão selaram a compra de mais um empreendimento imobiliário da Eliane. Já tenho vários outros terrenos, eu compro a título de investimento, né? Então, quando surge a oportunidade, a gente tem que abraçar, né? Mas a situação da Eliane é quase uma exceção no país. Pelo terceiro ano consecutivo, houve queda no volume de financiamento de imóveis no Brasil. O crédito imobiliário para a casa própria, que foi de R$ 168 bilhões em 2014, caiu para R$ 83 bilhões no ano passado. Isso quer dizer que, apesar da oferta de imóveis na capital, pouca gente está comprando. Um dos motivos dessa desaceleração do setor imobiliário tem a ver com a alta do desemprego e a consequente falta de crédito da população. Apesar do cenário negativo nos últimos anos, especialistas da área acreditam que o pior já passou. É percebido já uma reação do mercado. O mercado, quando a gente fala das pessoas, os compradores, eles têm agora aparecido de uma forma que até dois anos atrás nós não víamos. Houve uma abertura agora no começo de 2018 dos bancos e as taxas de juros têm melhorado. Então, esses detalhes são cruciais para que há realmente uma condição do cliente, do comprador, assim, adquirir um imóvel. Um levantamento feito pela Federação do Comércio do Maranhão apontou que 60% das famílias maranhenses estão endividadas. Mais de 30% delas estão inadimplentes com dívidas em atraso há mais de três meses. O nome sujo não permite que o comprador faça o financiamento da casa própria. Uma regra que esta imobiliária decidiu quebrar. Em busca de atrair consumidores para o empreendimento, abriu mão da consulta do CPF. Esse é o nosso lema, tem até na fachada, né? Na nossa própria fachada está escrito, sem consulta SPC Serasa, porque realmente, sem consulta SPC Serasa, porque o que importa com a gente, a gente está dando um voto de confiança para o cliente. O que importa para a gente é que a gente quer ter uma carteira saudável, quer dar a possibilidade dele comprar um lote, sair do aluguel. A decisão agradou aos clientes, mesmo aqueles que estão com a conta em dia. É algo também que facilita. É porque é a questão de não averiguar, né? Não que a pessoa esteja com o nome sujo, certo? Mas é algo que facilita. E toda facilidade é algo bem-vindo, entendeu? O Jornal Notícias de Caxias, segunda edição desta terça-feira, fica por aqui. Para rever as matérias, acesse o portal sinalverde.com. Você fica agora com o SBT Brasil. Uma boa noite e até amanhã. E aí Legenda Adriana Zanotto